Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero estar dando uma dica aí de marketing pra você. Você que usa o Instagram precisa aprender a fazer isso. O Instagram é uma ferramenta de conversão muito potente. Você consegue através do Instagram lotar a sua agenda com pequenas ações que você vai fazer durante a semana. Você é capaz de lotar a sua agenda. E eu quero dar uma dica muito importante pra você. A gente fala, quem conhece um pouco mais o Instagram e você vai poder assistir alguns vídeos aí dentro do próprio YouTube falando sobre o Instagram, falando sobre algoritmo, falando sobre anúncio, que é o que eu quero falar pra você. Vocês vão entender que existe duas formas, orgânico e o pago. E a gente fala muito assim, hoje quem vive de orgânico é só aquela irmã da Preta Gil, que eu nem consigo lembrar o nome, mas ela tem um programa de natureza lá, de comida natural. Então só essa pessoa que vive de orgânico hoje, a gente fala isso dentro do marketing digital. E pra você precisa aprender como fazer anúncio. E a dica que eu quero dar é nunca aperte o botão de funcionar do Instagram ou do Facebook. É jogar dinheiro fora. Pra você fazer anúncio, você precisa ir pro seu computador, precisa ir pro notebook e abrir lá uma página que chama businessfacebook.com. É o gerenciador de anúncio. Por ali que você vai criar suas campanhas e vai fazer com que você gere um tráfego muito alto pro seu Instagram, convertendo essas pessoas em possíveis clientes. Então, presta muita atenção. Procura alguns vídeos sobre anúncio aí, né, pra você poder ter essa ideia. Entra nessa plataforma, business.facebook.com. E lá você vai criar o seu anúncio. E ali é muito legal que você consegue segmentar tudo. Se você atende apenas mulheres, você consegue criar um anúncio apenas para mulheres. Se você atende só em um bairro, você pode falar pro Facebook ali que você quer que entregue aquele anúncio só pra aquele bairro, só pra aquela rua, só pra aquele CEP. É muito incrível, assim. Você pode até direcionar os interesses. Se a pessoa tá procurando por cabelo liso, se a pessoa tá procurando por cabelo loiro. Então, fica muito mais fácil você conseguir atingir pessoas com maior potencial de conversão, ok? Esquece essa história de curtidas nas suas fotos. Isso é métrica de vaidade. A curtida não paga boleto. Você tem que pensar nessa palavra, conversão. Pra cada visitante que ir pro seu Instagram, você tem que sim deixar o seu Instagram muito bonito pra quando a pessoa chega lá, ver trabalhos bonitos. Só publique foto no seu Instagram que você curtiria, né? Então, se você tem uma foto pra publicar e você, meu, eu não iria curtir essa foto, não publica ela no seu feed. Espera você ter uma foto mais bonita. Essa história, ah, eu vou colocar tudo, 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 tudo. E às vezes a foto não tá muito bonita e acaba estragando aí o seu feed por conta disso, tá? Então, vale a pena você publicar menos, mas imagens mais bonitas. Fotos de trabalho muito mais bonitas. E lembra sempre disso, eu curtiria essa foto? Sim, então eu vou publicar. Escreve uma legenda bem bacana. E quando os seus clientes, né, começarem a chegar através dos anúncios, chegar no seu Instagram e verem os trabalhos que você faz, a taxa de conversão pode ser muito alta. Essa foi a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho pra estar recebendo todas as notificações. E a gente publica aqui no canal um conteúdo que vai ajudar você a ser um cabeleireiro melhor. Eu tenho um último recado e muito importante pra vocês. Eu estou com um projeto novo, onde eu estou fazendo toda semana uma aula ao vivo, aqui no canal, inteiramente grátis pra você. E a gente fala nessas aulas sobre coloração, sobre mecha, sobre tonalização, sobre progressiva, sobre marketing e gestão, algumas ideias mais aprofundadas de marketing, como fazer um anúncio, né. A gente vai ter aulas aqui na plataforma sobre isso. E pra você participar dessas aulas é muito fácil. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar e fazer o seu cadastro. Basta colocar o seu nome e o seu e-mail e eu vou te avisar sempre que tiver as aulas, o dia que vai ser a aula, o horário que vai ser a aula e qual é o tema dessa aula. E alguns minutos antes dela começar, pra você não se perder, eu também vou te mandar um lembrete com um link pra você vir assistir a aula aí e participar dessa aula. As aulas, elas são ao vivo e fica aqui no YouTube apenas 24 horas. Pra caso você não consiga assistir ela na hora que eu estou gravando, você tem um tempinho aí pra se programar e assistir ela depois. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho a Academia Sidney Marcelo Herr, que eu também deixei na descrição o link pra você conhecer e saber o que é. Lá dentro da Academia a gente tem um módulo específico só de Instagram, aonde eu ensino como é que você faz todo esse processo de como criar uma conta, como fazer o gerenciador, como criar um anúncio de conversão e com isso alavancar aí a sua agenda, lotar a sua agenda e fazer com que o seu faturamento dobre em pouco tempo. Beleza? Se você quer conhecer um pouquinho mais, na descrição aí tem um link pra você conhecer a Academia Sidney Marcelo online. Muito obrigado então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê então nos próximos vídeos aqui no canal.